Fala galera, a mulher brava aí Tá Jovano, celular novo, mostra aí Jovano, seu celular todo brilhante Olha lá, tá todo dano fresco Olha o bichão aí pessoal, ó Aí ó, aeroporto, estamos do lado, ele pousando É isso, da hora Isso aí, estamos indo aqui no Almagy, olha isso aqui no bichão Vou dar um break aqui na filmagem, pessoal, aqui no negócio de filme